E aí galera, beleza? De nada com vocês com mais um vídeo, estamos aqui e todos nós sabemos galera que a classificação do GTA V é para maiores de 18 anos, sim! Se você é um jovem 17, 16, 13, não seria indicativo você jogar, mas dá para você relevar algumas situações Mas o jogo contém violência, tem um conteúdo sexual, um jogo da vida real, certo? Simula a vida real Não é à toa que faz sucesso quando a galera começa a fazer historinhas de vida real aí por aí, afora Enfim galera, com a chegada dos mods aí para o GTA V, algumas coisas foi além do que você imagina Sim galera, além do que você imagina, ou seja, coisas que valorizam mais a violência Como também que valorizam mais o conteúdo sexual do game e até algumas polêmicas E hoje eu vou mostrar para vocês algumas coisas aqui, beleza? Seguinte, eu fiz esse vídeo, não sei se vocês lembram, mas eu tive um probleminha com o YouTube Porque o YouTube faz isso daí, tira toda a monetização do vídeo e é praticamente isso que é o meu trabalho E é você trabalhar de graça, não tem condições, beleza? Bom, se você joga o GTA online aí no PC e precisa de grana Vai na descrição, shake mod, você pode parcelar um cartão, você pode pagar no boleto E você vai ter dinheiro aí para dar e vender Não tem como você dar, né? E muito menos vender Mas para você comprar Enfim galera, vamos para o primeiro Primeiro é isso daí galera, como que você classifica um Franklin branco, mano? Bom, é difícil classificar esse mod aqui galera Mas como vocês estão vendo aí, é um mod que deixa o Franklin branco Qual a necessidade do Franklin branco, mano? Na verdade não tem nenhuma E se você olhar aqui alguns comentários Tem muita gente acusando aí o criador de racismo Olha só nas fotos como o Franklin ficou, mano Simplesmente é bizarro Parece muito com aquelas crianças na África Crianças albinas lá na África Elas sofrem demais com isso no país, cara Se você for procurar sobre isso, vocês vão ver Eu vou mostrar para vocês aí uma parte do vídeo com o Franklin branco, mano Que bizarro, ou seja, seria um mod inapropriado aí para o jogo Eu acho que não tem nada a ver, não faz sentido Então olha só o Franklin aí Branco, moleque O que você quer? E eu venho para aquele bebê que você oferece, é tudo Eu não estou muito sério com isso O que? Você está aqui, o que é? Sit Você não vai roubar você? Man, eu nunca roubar você Eu não vou roubar você Eu não vou roubar você Eu não vou roubar você Você pode chamar o que você quer chamar Eu realmente não quero O que eu quero fazer para você? Eu só vim para ver se tem algo que eu posso ajudar com você Eu sei que você está fazendo bem para você Eu estou retiando Você não está jovem para a pique Para a pique, para a pique, para a pique, para a pique Para a pique, para a pique, para a pique Para a pique, para a pique Para a pique, para a pique Eu já vi esse jogo há muito anos Bom galera, dessa vez Isso aqui envolve um pouquinho de violência Algo, digamos que, bizarro Que é o sangue realista, mano Em 4K, moleque Todo mundo sabe que quando você atira em qualquer personagem Acaba descendo um meladinho ali Um sanguinho ali, certo? Mas, nesse caso aqui Como vocês estão vendo na foto Já é um pouquinho mais realista E, sério, mano Eu não gosto de essas coisas, cara Eu, olha isso, cara A marca dos tiros Como também A quantidade de sangue que acaba saindo Dos personagens Eu vou até tirar aqui Porque, está um pouquinho bizarro, mano E olha só como é que isso fica dentro do jogo Então, isso aqui Simplesmente deixa o sangue mais realista Dentro do game E acaba Parecendo muito, realmente Com a realidade Se você ver alguém Baleado na rua Que deve ser bem triste Mas, enfim Olha só como que fica Esse sangue, galera Dentro do game, mano é bom pessoal temos esse mod aqui que chama hot coffee hot coffee café quente é moleque esse aqui é embaçado é uma simples xícara de café mas esconde algo que você vê nos sitezinhos aí mano bom pessoal esse mod aqui é o mod mais polêmico do jogo simplesmente não pode trazer nada desse tipo pro youtube porque obviamente o youtube vai dar strike no canal o canal vai passar por situações difíceis aí até perder o canal por conta desse mod dá mais agora que tá bem complicado aí infelizmente eu não posso gravar vídeos sobre ele eu já até usei esse mod no em alguns vídeos meus mas eu tive que embaçar totalmente a tela porque provavelmente o youtube ia me punir eu já fiz um vídeo e o youtube puniu por esse motivo mas eu não quero entrar em polêmicas com a plataforma porque isso aqui é meu trabalho dependo dele explicado né mas se você quiser entrar aí no site dá uma olhada nos vídeos que estão aqui embaixo é você pode entrar se você tem essa curiosidade mas é um mod que qualquer momento em qualquer lugar você pode pegar qualquer mulher mano não é explicar bom outro mod polêmico aqui é esse galera isso aqui eu não sei se você sabe mas algumas modificações a gente consegue implantar até no gta online sem levar ban sem ser banido dentro do game que muda apenas skin e tal e esse mod aqui galera ele pega sua personagem feminina dentro do gta online e deixa ela completamente nua quando você for colocar o sutiã em calcinha ela vai ficar completamente nua aqui tem algumas imagens mano que eu não posso clicar nela simplesmente mostrar mesmo que elas estejam borradas elas estão borradas mas como eu disse sempre tá na descrição se você pegar o nome pesquisar lá que você vai ver moleque eu não posso mostrar infelizmente mas a pessoa sua personagem toda mano e não só esse nude aqui tem nude dos três personagens do jogo do trevor do maico e do franklin tem um até do trevor como é esse aqui do trevor galera olha só esse daqui do trevor deixa ele com o negócio com a barraca armada moleque só pra você ter noção do bagulho caraca moleque é polêmico polêmico bom galera e pra gente finalizar esse vídeo aqui é isso aqui mano o nude da manda mano você joga campanha a manda sempre vai aparecer vários momentos e é assim que ela apareceria se você tivesse usando esse mod mano totalmente nude totalmente nua então tem outros modos aqui que a gente poderia classificar mas aí vai ficar pra um outro vídeo beleza bom galera é isso aí espero que vocês tenham gostado e se gostou clica no gostei compartilha se inscreve no canal obrigado por assistir até uma próxima e fui bom galera oi oi eu O que é isso? A CIDADE NO BRASIL